Hoje, vidas opostas. É o resultado. Meu filho, não me sinto em condições de assumir o comando deste barco no meio desta tempestade. Diante de tantos problemas, Isis só vê uma saída. Se existe em você a menor possibilidade de assumir as empresas, o momento é agora, meu filho. E talvez só você possa fazer isso. Hoje, vidas opostas. Tchau.